Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre cuidados que eu tenho com a minha pele, tá? Eu vou fazer assim para a região do meu rosto, tá? Porque eu vou falar de lábio e essas coisas também Eu vou mostrar alguns produtinhos que eu tô usando E também vou mostrar alguns produtinhos que eu usava, mas enfim Antes eu queria falar algumas coisinhas Primeira coisinha é que assim Eu acho que vocês não estão entendendo a minha... Assim, eu faço esses vídeos mostrando assim os meus sapatos Mostrando as minhas paletas, mostrando as minhas sombras Mostrando tudo que eu vou fazer, os meus batons É porque vocês me pedem, gente Eu não tô mostrando pra me achar ou pra mostrar que eu tenho Então assim, eu acho que vocês estão entendendo errado Porque a minha intenção não é mostrar o que eu tenho É só atender o pedido de vocês Então eu já tomei uma decisão Que eu não vou mais fazer vídeos assim Não vou mais mostrar Eu fiz o vídeo do meu guarda-roupa Não vou publicar Também tem outros vídeos que eu tinha feito Que eu não vou... Que eu tinha feito não Que eu pensei em fazer Mas não vou fazer mais Porque eu acho que vocês estão me entendendo errado Que eu não quero mostrar o que eu tenho Se eu tô fazendo algum vídeo Mostrando alguma coisa que eu tenho É porque vocês me pediram Não pra mostrar o que eu não que eu tenho, tá? É isso Outra coisa Ops, acho que eu esqueci Ah, vocês também me perguntam bastante Ah, como você vai fazer sorteio? Então, meninas Eu não tava esperando, né? E eu sempre tava esperando É uma boa hora E eu vou fazer um sorteio Acho que mês que vem Porque, pra quem não sabe Meu aniversário é dia 9 de agosto Então eu quero fazer um... Um sorteio meu de aniversário E aí eu vou fazer um mês antes Eu até já comprei... Já comprei uma coisinha pro sorteio E... quer dizer Duas coisinhas Que uma tá chegando Enfim É... Pra fazer o sorteio pra você Então vamos começar a fazer o vídeo Tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês É... assim Eu fui na dermatologista E ela me deu e aceitou Alguns produtinhos pra eu usar Tá? Porque assim A minha pele Ela é seca Ela não é oleosa Ela é seca Só que assim Eu tenho alguns cravinhos aqui Inclusive eu tô com um aqui Não sei se vocês vão se enxergar É porque eu tô com maquiagem Mas aí eu tava com um cravinho aqui Nessa região assim aqui, ó Eu sempre tenho bastante... Ó, olha aqui, dá pra ver esse aqui Que eu não passei maquiagem Eu sempre tenho muito cravinho E eu tenho mania de apertar Por isso que tá tão feio assim Então ela me aceitou Alguns sabonetes Ela me aceitou Da primeira vez que eu fui Esse aqui da Bioderma Mas na minha cidade É muito, muito difícil Achar esses produtinhos da Bioderma Então eu acabei Não achando produtinho full size desse Eu usei todo ele Adorei É muito bom Mas eu acabei não comprando O maiorzão Mas não é esse que eu tô usando No momento Eu tô usando no momento Esse aqui da Vichy Vocês vão ver, gente Que a maioria dos meus produtinhos Que eu vou mostrar pra vocês aqui É pra pele oleosa É porque a grande maioria das pessoas Tem a pele oleosa Então a minha dermatologista Só tem produtos pra pele oleosa Mas esses produtos Que eu vou mostrar pra vocês Ela falou assim Que não tinha problema de eu usar Porque Não ressacava muita pele Então ela me passou Esse aqui da Vichy Tá? Pra experimentar E esse aqui da Cetaphil Eu não utilizei ainda Esse aqui da Cetaphil Não sei dizer pra vocês Se é bom ou se não é Tá? Mas esse da Vichy Ela me deu duas amostrinhas também E eu tô usando ainda O pequenininho desse E ele é muito bom, gente Você sente a sua pele assim É muito gostoso A sensação que dá na sua pele É muito boa mesmo Então eu uso ele, tá? Mas Eu queria comprar o maior dele Mas eu não achei A minha mãe comprou esse aqui Dessa Cetaphil Que eu também não experimentei ainda Que o dia que eu experimentar Eu falo pra vocês De algum favorito Esse aqui É pra minha pele certinha Eu vou parar de usar Ai Eu vou parar de usar Esse aqui da Vichy agora Ainda tem um pouquinho ainda Mas eu vou parar de usar Porque Como tá chegando o inverno Quer dizer, chegou o inverno Vocês podem ver pela chuva Tá ressecando a minha pele Então eu vou Vou começar a usar esse daqui Depois eu conto pra vocês Mas então Eu lavo meu rosto De noite Assim, eu tiro toda a maquiagem Que eu usei no dia Assim, normalmente eu tô usando De rímel e blush Eu tiro tudo Ai eu vou pro banho Esse sabonete sempre fica no banho Ai eu lavo meu rosto no banho Tá? Ai quando eu saio do banho Eu passo Esse hidratante aqui Que é o Derma Deriva Micro Desculpa Ele é só sobre Prescrição médica Tá? Ele é um gel de liberação Controladora Ele Controla assim A oleosidade da pele Como eu já falei pra vocês A minha pele não é oleosa Então não tem Muito o que controlar Mas Por devido aos meus cravinhos Eu teria que Eu tô usando esse E já deu muito certo Porque Assim, quando eu fui Na metologista Eu tava com uns três cravinhos Assim aqui E já passeando Já saiu E ele seca muito rápido Assim, você passa Em questão de dois segundos Já secou É muito bom Mas esse produtinho aqui Eu só posso usar de noite Então assim De manhã Eu preciso lavar meu rosto Pra tirar todo esse produtinho aqui Eu não sei Porque eu não li Mas Eu não sei Pode ter algum 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 ingrediente Que prejudica a pele Assim Ao contato do sol E tal Por isso que eu lavo meu rosto E também Usa a noite Esse Lip Balm da Nivea Que também Tá no meu Seus últimos dias Mas que ele é muito bom Tá? Que é o Fruit Shine Bom Aí Ela me deu também Pra mamasquinhas grátis Desse protetor celular Da Vichy O Capital Soleil Tá? Que é o Fator 30 Que ele tem hidratante junto Ele hidrata e É... Protege da pele Eu gostei Quando eu usei algum... É... Eu usei ele nesse aqui Que é... Como chama, gente? É o Mastra Grátis E eu gostei Só que a minha mãe Não achou pra comprar E ela comprou Esse aqui Que é o Ipa Grátis Que ele é a mesma coisa É... Protege e tal Hidrata e não sei o que Só que ele é 15 A 5PS 15 É essa a única diferença O que eu amei nesse protetor celular, gente Ele não tem cheiro de protetor celular E por ele ter hidratante Ele é super fluido Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas ele é super fácil de se aplicar Ele não é... Ele não seca muito rápido Demora bastante pra secar Assim... Você sente, sabe? Mas uma coisa que eu gostei dele É que assim Ele não interfere em relação à maquiagem Porque às vezes Que nem eu tinha um protetor celular Que eu usava antes Que eu nem tenho mais pra mostrar pra vocês Que assim Eu passava ele Aí na hora que eu ia passar o blush Sabe? Onde eu coloquei o pincel do blush Ficava aquela marcona Assim, sugava Esse não Esse não suga o blush Vamos dizer assim Ele não fica aquele negócio Com a tinelada na cara, sabe? Se você esfumando Ele vai suavizando Isso eu gostei muito Por mais que ele demore bastantinho pra secar Ele tem esse ponto positivo Então, continuando Esse protetor celular aqui Ele é muito bom Eu super recomendo a vocês a comprarem Eu não sou dermatologista Então assim Eu recomendo que vocês Vão para... Se vocês estão com algum problema de pele Assim, de acne Eu recomendo que vocês Airem a uma dermatologista Mas como o protetor celular Não tem muita diferença Eu recomendo esses aqui Então... Ah, eu esqueci de mostrar E de manhã... Ai, antes de eu mostrar isso Eu vou falar outra coisa De manhã também Eu passo essa manteiga de cacau aqui Tá? Que ela é super boa Hidrata super bem Então é muito boa Eu adoro passar ela Além de hidratante loturno Assim... Deixa eu explicar Que eu acho que eu não... Ainda não... Acho que vocês não conseguiram entender direito Quando eu mostrei esse abanete aqui Gente... É... Que assim... Ano passado... Assim... Eu vou na dermatologista regularmente Entendeu? Eu sempre vou na dermatologista Sempre mesmo E esses produtinhos aqui Que eu mostrei Foi da vez que eu fui ano passado A que eu fui esse ano Que ela me passou tudo esse daqui, tá? Mas a vez que eu fui ano passado Ela me passou esse sabonetinho E esses dois Hidratante da Bioderma Esse aqui vocês já viram por aqui Gente... Ele é muito bom também, tá? O cheiro dele assim é magnífico Eu acho que ele super hidrata E também infelizmente não tinha full size Desses dois produtinhos Mas ainda tem um pouquinho deles Porque eu tinha manipulado Pra fazer Infelizmente Então, meninas... É... Foram isso É isso que eu tô usando diariamente No meu rosto, tá bom? Ah... A minha unha, gente É o... É um esmalte da L'Oreal É porque assim... Você... Eu já falei, né? Eu não... Não tá... Eu não tenho esmalte aqui Porque não é meu esmalte, né? Eu tirei foto do esmalte Quer ver? É da L'Oreal, ele Aqui... Não é pra me ver direito, mas enfim... Não, desculpa Não é L'Oreal não É da Revlon Chama Top Speed Não uma cor Mas chama Top... Ó, é esse esmalte aqui Tá? E o nome dele é... E o nome dele é... E até o próximo É o próximo... Obrigado.